Agora sim o ano começou o real oficial. E para o semestre não se tornar mais um gatilho, preparamos, como sempre, aquela programação esperta. Que está perfeita para marcar um date ou reunir a galera neste fim de semana. Começou mais uma Dica É. Do dia 5 a 8 de março. O carnaval acabou, mas você ainda quer animação? Então confere as estreias da semana. O filme Dois Irmãos, uma jornada fantástica, conta a história de dois elfos adolescentes que através de um feitiço tem a última chance de trazer o pai de volta em 24 horas. Os irmãos embarcam nessa extraordinária aventura e descobrem que ainda há um pouco de magia por aí. Seu pai disse para dar isso a vocês quando fossem maiores de 16. Não, brinca! É um cajado de bruxo! O papai era um bruxo, o quê? O seu pai era um contador. Isso traz ele de volta por um dia inteiro. O nosso pai vai voltar. O quê? Tá ficando difícil de segurar! Nossa perna! No último Dica, nós falamos sobre um aplicativo que faz a contagem regressiva da sua morte. Mas hoje, nós vamos te indicar um filme sobre um celular totalmente sem filtro. Após o fio atualizar o aparelho, nota que o celular vem com... um recurso inesperado, um sistema de inteligência artificial chamado Jaxi. Com a ajuda do novo sistema, ele sai de uma vida sem amigos e contatinhos para uma realidade totalmente diferente. Porém, tudo se transforma em um pesadelo quando a Jaxi fica obcecada por ele. Meu nome é Jaxi. Eu vou enviar o passaporte para todos os seus contos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou muito. Você tem um amigo. Ten um chance e prov algo novo. Eu preciso um novo telefone. Esse é um novo telefone. Você pode comprar um mil telefones e eu vou seguir você em todos os seus contos. Contra o seu celular e-mail e-mail. Não se coloca o bebê em uma cornação. Porém você está fazendo isso para mim? Eu estou programada para fazer sua vida melhor. Ela está tentando me matar. Eu só vou ouvir ela. É. Eu vou aqui, ó. Tudo dum dum pum. Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema. Amor, se for por seu carinho, se for por seus beijinhos. Digo ao povo que a diva da MPB se apresenta neste sábado, às 9 da noite, no Imperator do Meier. Amor, se for por seu carinho, se for por seus beijinhos, diga ao povo que fico. O personagem está presente no giro com a rainha da sofrência Marília Mendonça. Ela, que te aconselha a superar o ex, estará presente sexto e sábado, às 10 horas da noite, no Espaço das Arenas, em São Paulo. Não tem amor que aguenta, isso não tem. A gente está fazendo mais mal do que bem. Acho que eu não dou certo com ninguém. Esse problema se sofre também. Também tem show para os brasileiros que tiverem a fim de matar a saudade dos maiores sucessos do Fábio Júnior, que comemora 40 anos de carreira neste sábado, às 9 horas da noite, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. O programa de hoje está chegando ao fim. Na próxima semana, já sabe, né? Estamos de volta. Até lá, você pode ir conferindo tudo o que rola na TV pelas nossas redes. Beleza? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri